Aqui em Dianjou, uma agenda o dia inteiro, tive a oportunidade de me reunir, conhecer o showroom deles, a Darwa. Toda a produção tecnológica de saúde, segurança pública, educação, cidades inteligentes, efeitos especiais para o cuidado com transtornos nas cidades. E logo após a gente visitou a indústria, eles inclusive, a Darwa, eles têm uma indústria no Brasil, em Manaus. Reforçamos o convite para que ele pudesse se instalar no estado da Bahia, ampliar suas ações, mas de qualquer forma eles têm tecnologia para a gente poder colocar à disposição da segurança pública, da saúde e da educação. Bom sábado de Páscoa, forte abraço, desejem boa sorte para a gente poder levar coisas boas para a Bahia.